A gente é ou não é a Turma da Mônica? Não, a gente é a Turma do Cebolinho. Turma da Mônica? Tô achando que é a Turma do Cebolinho. Mãe, você viu o Floquinho? Não, meu amor, ele não tá aí. Floquinho! Faz um plano. A rádio. Vagali, você tá brincando com o que você vai comer agora? É só uma maçã, Mônica, tem mais. Que eu quero lutar, Mônica. Tenho certeza que é isso mesmo, você quer, meu filho? Vagali, você quer. O que é isso? Mas os seus planos nunca dão certo Eu tenho um plano Cebolinha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Liza com uma lista de três clássicos de três separatóis do que ver caralho. Antes, a sound of music. Cadê o Cieng País de monografia? O que é isso? O nome do Ciengues de Martins? A clássica do Ciengues da Ciengues de Mão Fície. Condirei a sua própria criada de marido de Mão Filho, que oferece uma espada chile? Tchau, tchau.